Gente, bom dia, boa tarde. Eu tô com essa planta aqui, ó, e ela tá meia solta aqui, ó. Tem três mudinhas, ó. Aí eu vou separar elas. Eu tô com esse vasinho, olha o tamanzinho dele. Ele é de barro. Então eu vou plantar a mudinha mais pequena nele. Vou pôr ela assim, aí eu vou colocar músico aqui com coisinha de coco, casquinha de coco, umas coisinhas de alho. E vou passar um cordão aqui pra ela não cair. Bom, aí enrola assim, ó, o cordão, que aí não tem perigo dela cair, da mudinha cair, de vazio. Aí amarra. E quando ela enraizar, o cordão apodrece e vai saindo. Bom, agora, essa daqui eu vou plantar nessa tabinha aqui. Aí eu pranto ela, vou envolver ela também com um cordãozinho. E aí ela não solta, né, fica bem segura até ela enraizar na tabinha. Pus umas casquinhas de alho aqui pra afastar os bactérias, que o alho afasta, né, as bactérias também. Pronto. Aí tá as duas aqui, ó. Tá vendo? Daqui uns dias ela vai estar enraizadinha. Elas são muito bonitas, dá flor cor de rosa, mas eu não sei o nome delas. Eu tenho várias delas aqui. Opa! Olha essa daqui o tamanho, ela dá um cipó. Bem grandão pra baixo. E aí quando fica sequinha assim, ó. A varinha sequinha assim, enche de florzinha rosa. Esse foi o vídeo, que Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau.